Há muito tempo, o maior ninja da Terra se sacrificou para manter o universo a salvo do monstro Galvanax. Dez anos depois, os Rangers lutaram em muitas batalhas para proteger as lendárias estrelas do poder ninja. Finalmente, Galvanax foi destruído, mas a impiedosa Madame Oriol sobreviveu e está determinada a tomar as estrelas do poder para si. Só uma equipe de heróis pode impedir-la. É hora de imorfar! Eles são os Power Rangers Super Aço Ninja. Bem-vindos à Cúpula do Guerreiro. Eu fico feliz que possa se juntar a nós. Espero que o seu famoso lutador Brax esteja pronto para a ação. É claro, madame. Nosso plano destruirá os Rangers. Oh, Brax! Eu sou o Vadona. É ótimo finalmente conhecê-lo em pessoa. Recebeu as cartas de Funky Olivier? Sim, todas as duzentas. Veja, eu preparei esses Beyshire Gods só para você. Gostou? Essa roupa nada mal. Madonna, eles serão nossos convidados por um tempo. Curte bem deles. Com prazer, madame. E o que você acha de nos conhecermos um pouco melhor? Mantenha suas patas longe do meu lutador, sua devida. Vamos conversar, Time-Long. É melhor tomar cuidado. Sei do seu segredinho. E se não calar a boca, contarei ao universo inteiro. Venha, Brax! Quero apresentá-lo ao nosso público! Certo, pessoal. Todos em silêncio. Estou com os resultados da primeira parte de seus testes de matemática. Deu dos cruzados. Ai, eu tirei B+. Eu tirei A. Viram? Estudar bastante compensa principalmente pra... Sarah, que tirou o único A de toda a sala. Sério? Isso é demais! Eu acertei todas as respostas. Eu nem acredito que eu estudei tanto pra esse teste. Foi tão fácil. Bom, a segunda parte do teste é amanhã. Então, eu recomendo bastante que venham todos preparados. Bom trabalho. Ah! Oi, senhora Feige. A senhora recebeu a cesta de frutas e chocolates que enviamos pra você? Eu recebi. Estava uma delícia. E vocês continuam com Fs no teste? Eu não acredito. É melhor começar a acreditar e estudar pro próximo teste. Ou... Isso é culpa sua. Por quê? Porque eu copiei as suas respostas. Tem que pensar em algo melhor, Monty. Mas não tem como eu aprender em uma noite? Eu sei exatamente o que fazer. Mas não tem como eu aprender. Power Rangers Super Aço Ninja Muito bem, Hailey, Levi, como podemos calcular a área de um triângulo? Tá, essa é fácil, multiplicando a base pela altura. E aí, dividindo por dois? É isso aí, bom trabalho! Ai meu Deus, Levi e Wester, pode me dar um autógrafo, por favor? Claro que sim, só o segundo, galera. É isso aí. Oh, e quando terminar, pode autografar pros meus amigos também? Mas é claro, por que não? Foi mal, galera, depois alcanço vocês. É, a gente te vê em um milhão de anos. Marina! Certo, sua vez de responder, Sarah. Ahn, alô? Terra pra Sarah? Ei! Desculpa, gente. Eu tô vendo alguns horários, eu quero muito ver um filme hoje à noite. Acho que eu vou ver Trem de Fuga Parte 6. Ahn, o teste de matemática é amanhã. Você não vai estudar? Ah, a primeira parte foi super fácil. Acho que eu nem preciso estudar pra segunda parte. E eu quero saber como vão parar o trem dessa vez. Mas, Sarah... Uma Buzz Cam! Ah, não. Melhor você vir logo, Levi. Temos problemas. Olá, Rangers! Prontos para enfrentar o mais temível lutador de suas vidas? Quem? Você? Ele parece o enfeite velho da minha avó. Eu não! Então, lhes apresento o primeiro e único Prat! Prepare-se para a aniquilação total. Giro Ninja! Lá vou eu! Lá vou eu também! Essa doeu! O quê? É brincadeira? Ahn... Isso é tudo que você tem? Ahn... Ele é forte demais! Benchervox, me protejam! Oh, não se preocupe, meu lindinho! Benchervox! Esses robôs são mais duros que o Prat! Vamos sair daqui! Leve-me de volta para a nave! Benchervox, recue! Ahn... Eles tão fugindo! A gente assustou mesmo eles! É, parece que sim! Ei! Você tá bem, Brody? Só tô surpreso! E aí, galera? Cadê o problema? O que aconteceu? O que eu perdi? Bom, pra falar a verdade... Você não perdeu nada! Essa luta foi a mais fácil que já tivemos! É... Derrotou ele com o único golpe? Acho que não computei! Nunca nenhum monstro dos guerreiros galácticos foi derrotado tão rápido! Mas isso não faz nenhum sentido! Talvez eles não tenham mais lutadores bons! Mas que dia perfeito, né? A luta mais fácil... O teste mais fácil... Ah, é mesmo! Gente, temos que estudar pro teste de matemática de amanhã! É, queremos estar preparados! Ei! Vocês viram o quanto o primeiro teste foi fácil? A segunda parte vai ser moleza! Eu vou pro cinema! Quem mais vem? Alguém? Parece que não! Nos vemos mais tarde! Tchau! Divirtam-se estudando! Não que precisem disso! Ah, Sarah! Hum? Eu quero falar sobre algumas coisas! Sobre? Essas coisas! Ah, é! Desculpe pela minha bagunça! Eu tô trabalhando numa versão extra poderosa da Lâmina Estrela Ninja! Eu chamo de... Lâmina Super Estrela! Impressionante! Obrigada! Se... Não estiver ocupada estudando... Talvez possamos terminá-la juntos! Sim! Sim, mas sem pressa! Se aquele tal de prex é o máximo que ódios consegue arrumar... Eu vou pro cinema! Mas eu... Ah, mas é melhor eu voar se eu quiser chegar na sessão a tempo! Então, até mais! O poderoso Brax é uma lenda em mais de doces sistemas solares! Mas olhem só pra ele! Não conseguiria vencer nenhuma gripe! Patético! Mas o quê? Isso mesmo! Enganei você assim como enganei os Rangers! Era um plano do Tyramon o tempo todo! Se os Rangers acharem que sou fraco, eles baixarão a guarda e... Bum! Estarão acabados! Muito bem, turma! Vocês têm uma hora pra completar a segunda parte do teste de matemática sem comida e sem conversa! Veijões? Senhora Finty! Sim, Sarah? Eu acho que a senhora me deu o teste errado! Não! Esse é o correto! É mesmo? Sim! Muito bem, turma! Podem começar! Está na hora! Eu fiz isso? Desculpe! Fala sério! Que horror! Monte! Foi mal! Ei, não dá pra evitar! Aí, professora! Não dá pra estudar nesse ar! Talvez seja melhor adiar o teste! É isso! 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 É uma boa ideia! Boa tentativa! Mas conheço seus truques! Já vi vocês comendo feijões antes! Por isso trouxe... Máscaras de gás! Qual é? Rápido! Todo mundo pegando sua máscara! Pegue uma e passe a outra pra trás! Continue fazendo seu teste! Rápido! Pegue uma e passe as outras pra trás! Que pena! Acabaram as máscaras! Eu entendo se vocês precisarem sair e... Mas os dois tiraram F! Boa sorte! Eu acabei! Eu tô bem rápido! Vamos dar o forno! Ei! Minha porra! Vamos completar isso! Obrigada! Puxa! Essa foi difícil! Ainda bem que eu tirei B! Obrigada! Eu tirei B mais! Pra mim tá ótimo! Sarah, você tá bem? Ontem o teste foi tão simples, mas... Obrigada! O de hoje foi muito mais difícil! Eu não acho que foi tanto assim! Eu tirei F! Não foi justo a senhora Finch fazer o teste de hoje tão mais difícil que o de ontem! Com licença! Por acaso eu disse que o teste de hoje seria fácil? Não! Não, Sarah! Alguns testes são piores que outros, assim como os desafios que enfrentamos na vida! O teste de hoje foi duro! Então eu sugiro que da próxima vez, você venha preparar! O que houve, Mickey? O Brax voltou! Sério? Alguns monstros não aprendem nunca! Vamos nessa! Essa não! A Madame Ótios disse que precisa enfrentar os Rangers para o show dela, mas eu não sou tão forte assim! Eu sou um fragote! Desista logo, Brax! Você mesmo disse, não é páreo pra gente! Ah, qual é? Não precisamos lutar! Só me entreguem suas estrelas do poder, por favorzinho! Eu acho que vai ter que aprender essa lição do jeito difícil! Eu vou dar fora daqui! Ei! Parado aí! Tudo bem, eu parei, mas vou desejar que eu não tivesse feito isso! Disparo ninja! Disparo do rock! O quê? Não é possível! Toro! Como ele ficou tão poderoso! Não tanto quanto a nossa equipe! Vamos atacá-lo juntos! Vamos, pessoal! Vamos acabar com ele usando nosso ataque-chicote! Detorou a sua ninja! Aumentar a potência! Ataque-chicote! Bela tentativa, mas refletirei todos! Quem está rindo agora, Rangers? Esse cara não é fraco! Ele é muito forte! Não se preocupem! Não sobreviverão a outro ataque! Ele tem razão! Precisamos sair daqui! Estrela forte zoom! Giro ninja! Não, seus covardes! Voltem aqui e me enfrentem como guerreiros ninjas de verdade! Ah, Sarah! Brody! Vocês estão bem? Não haviam dito que Brax era um fracote? De repente, ele ficou mega forte! Tivemos sorte de escapar! É! Ele ficou insanamente forte num dia só! Mas como isso é possível? Espera um pouco! O que foi, Sarah? Talvez o Brax não tenha ficado mais forte! Talvez ele estivesse fingindo ser fraco! E funcionou! Nós demos mole achando que seria fácil! Como eu fiz com teste de matemática! É exatamente o que a Senhora Finch disse! Alguns testes são piores que outros! Como os desafios que enfrentamos na vida! Ah, ótimo! A Senhora Finch também sabe um jeito de vencer o Brax? Porque a gente não pode nem sair da nossa base agora se a gente não quiser levar uma surra! A Senhora Finch mandou a gente ir preparado! Com preparação, podemos vencer o Brax! Vamos concluir a sua lâmina superestrela! Exatamente! Então, Brody, o que faremos? Temos que pensar no jeito de fazer o Brax cansar! É! Quando virmos o Brax de novo, teremos um plano! Continue procurando! General Dynamo, algum sinal dos Rangers? Nenhuma sorte ainda, madame! Todas as buscams que você tem estão vasculhando a cidade à procura desses ratos adolescentes! Ótimo! Não podem se esconder pra sempre! Brax está pronto, madame! Sim! No instante em que darem as caras, me teleportarei! E os destruirei! Sete! Oito! Ok, pessoal! É o bastante! Lâmina superestrela, escaneamento completo! Mick, como está a energia superestrela? O computador diz que está perfeitamente balanceada para combinar com todas as lâminas estrela ninja! Ótimo! Vai funcionar com todas as nossas estrelas ninja! É muito mais legal do que eu imaginei! Mas o que tem de especial? Bom, é mais forte! E... Apenas observe! Ela alinha minha energia para que eu possa fazer isso! Você fez uma lâmina mais poderosa, que também funciona com a estrela armadura leão de fogo! Uhum! O Brax vai ter uma bela surpresa! Essa preparação vai compensar bastante! É! Então vamos lá! Ah! Encontramos os Rangers! Está pronto, Brax! Não escaparão desta vez! Sim! Sim! Obitérios, Braxinho! Pretendo fazer isso! Uhum! 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 Os Rangers govards resolveram aparecer! É hora de transformar vocês em poeira! Uhum! Ah! Uhum! 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 Prontos! Giro no ninja! Power Rangers Super Azo Ninja! Eu vou esmagar vocês! Vamos seguir o plano! Detonador Ninja! Ataque de forte! Ataque do ninja vermelho! Corte de aço! Pela defestagem! Corte de tornado! Ataque final! É tudo o que sabem fazer! Não mesmo! Podem vir! Hiperflexas detonadoras! Hiperlâmia cortante! Hipergarra retalhadora! Ataque do ninja! Bela tentativa! Mas posso fazer isso o dia todo! Ele está cansado. Parece que é hora da outra parte do plano. Beleza! Vamos ver o quanto a lâmina super estrela é forte! Leão de fogo! Tiro ninja! Frenedido leão de fogo! Isso! Você pegou ele, Sara! Vamos acabar com ele! Falou e disse! Não! Corte de super estrela! Ataque final! Nosso plano funcionou! Isso que eu chego! Corte de super estrela! Isso que eu chego! Isso que eu chego! Corte de super estrela! É hora de chamar o Whisk ou o Gaetor! Cai fora! Não me importo com o que vocês dizem! Meu Braxinho terá mais uma chance! Chega de ficar! Vamos precisar de mais de um Megazord pra acabar com esse cara! Eu acho que você tem razão, bro! Megazord, aço ninja! Combinar! Megazord, ninja, planejante, combinar! Giro ninja! Megazord, aço ninja! Pronto! Modo super aço ninja! Pronto! Megazord, ninja, planejante, pronto! Estamos prontos! Então o Brax já era! Vamos nessa! Agora é pra valer, Ranger! Se é assim que você quer... Escuta o dragão! Lento demais, seu mostrego! Toma isso! Não! Não! O monstro mais belo do mundo precisa de ajuda! Eu sei o que fazer! Skullgators! Já chega, Matou! Vejam os meus Skullgators! Podem lutar contra os quatro? Quatro? Temos que enfrentar todos eles! E o Brax também! O seu destino está selado! Eu vou adorar assistir a sua destruição! O Brax acha que a gente já era, mas isso ainda não acabou! Vamos acabar com esses Skullgators! Estão distraídos! É a nossa chance! Certo! Soco a serpente! Vamos acabar logo com isso! Iniciar ataque final! Tiro ninja! Disparador super aço ninja energizado! Megazord e aço ninja! Corte mestre! Rumble Dunks! Machado duplo! Astro! Disparo cósmico! Sub-Sumper! Corte correnteza! Ataque final! Isso! Conseguiu! Legal! Conseguiu! Acabou o gol! Vitória ninja! Prontinho, Victor! Ótimo! Bom trabalho, meninos! Continuem assim! Ah, senhora Fint! Eu posso falar com a senhora rapidinho? Sim? O que foi? Escuta, a senhora estava certa. Eu não estudei para o teste. E eu mereço falhar. Nossa, que mudança de atitude! É, vamos dizer que o seu teste não foi o único desafio difícil que eu enfrentei hoje, mas eu aprendi a minha lição e andei estudando todas as questões que eu errei no teste. Então, na próxima estarei preparada. Bom, devo dizer que estou impressionada com a sua atitude. O bastante para deixá-la fazer o teste novamente amanhã. É sério? Isso é fantástico! Eu não vou decepcioná-la. Obrigada! Continue me impressionando. Isso! Está praticamente nova! Que trabalheira foi essa, não é mesmo? Eu estou com muita fome. Monte! Vai comer mais feijões? O que foi? A carpintaria atrapalhou duro. Fica tranquilo, eu não vou... Uh-oh. 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 No! No! Ah! Ah! Transcrição e Legendas Pedro Negri